Segura R! Corpus Academia! Me dê papai! Seu novo toque! Quando a cornetinha tocar, ela desce até o chão Sobe e desce sem parar, ao som do meu paredão A mulherada fica louca balançando a rapeta Tem que ficar parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar Desesperadamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha tocar Vai! Joga! Joga o popozão! Vai! Joga! Maravilha! E todo mundo tá sabendo que a cornetinha estourou A mulherada grita e a macharada grita Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Maravilha! Maravilha! Quando a cornetinha tocar Elas descem até o chão Sobem e descem sem parar Ao som do meu parede A mulher até fica louca Balançando a rapeta Ninguém fica parado quando toca a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Vai, vai, toca a cornetinha E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou A mulherada grita, a macharada grita Ô, ê, ô, ê, ô, ê, ô, ê, ô Jogando o Google Gana Quantos anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha É a Jojão que tá mandando desafio Foi dançado pra pelas que vão em cima Que vão embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento e faça o que eu tô te pedindo Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento e faça o que eu tô te pedindo Vai contraindo Contraindo Prende, som Vai contraindo Contraindo Prende, som E essa é pra tocar nos paredões Corpus Academia Novinha do Popo Grande Quantos anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha É a Jojão que tá mandando desafio Foi dançado pra pelas que vão em cima Que vão embaixo Embaixo, embaixo Embaixo, embaixo Olha a menina Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento e faça o que eu tô te pedindo Olha a menina Toda se exibindo Esse é seu momento e faça o que eu tô te pedindo Vai contraindo 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 Prende, som Vai contraindo 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 Rebola Vai contraindo 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 Prende e som Vai contraindo 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 A R dos Ceglandos E o mais novo toque do Brasil Pá Pá O mais novo toque do Brasil Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Pagar a bota, a espora, também minha cela Usa tênis, bermuda, de cinto, sem fivela Mas quando eu penso em vaquejado, derruba boi Eu desisto de tudo, deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a lua, entra na picha, se ando moda o capa-luga Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o boi que o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vindo esse carro, o meu cavalo é pestado Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o boi que o vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser vindo esse carro, o meu cavalo é a regravações Abraço, meu bicleta do moço Baixa, querido Ribeiro Segura a balança aí, ó Tamo junto, hein Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, a espora, também minha cela Usa tênis, bermuda, de ensino, sem fivela Mas quando eu penso em vaquejar, derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, ensino, moda ou capa louca Manda boi Oh, manda boi Abra a porteira, solta o boi que o vaqueiro tá preparado Manda boi Oh, manda boi Pode ser vim, se garroba o meu cavalo é testado Manda boi Manda boi Abra a porteira, solta o boi que o vaqueiro tá preparado Manda boi Oh, manda boi Pode ser vim, se garroba o meu cavalo é testado Olha de baile em baile, de quebrada em quebrada Por onde a gente passa, deixa uma apaixonada Olha de baile em baile, de quebrada em quebrada Por onde a gente passa, deixa uma apaixonada Avisa os cara aí, diz que eu tô na cidade Avisa a macharada aí, que eu tô na cidade Avisa o povo aí, que eu tô na cidade E ele vira com gracinha, coitadinha E não mexe com a vaqueira, que a vaqueira é brava Olha de baile em baile, de quebrada em quebrada Por onde a gente passa, deixa uma apaixonada Olha de baile em baile, de quebrada em quebrada Por onde a gente passa, deixa uma apaixonada Avisa os cara aí, diz que eu tô na cidade Avisa a macharada aí, que eu tô na cidade Avisa o povo aí, que eu tô na cidade E ele vira com gracinha, coitadinha Bora meu vaqueiro estourado Alô, Lorival, meu querido Sacode, sacode Alô, Arrastão Produções Segura o balanço do novo toque, meu velho Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá, se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar Alô, Manilson! JP Produções! Tamo juntos! Eu quis ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa, ficar tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá, se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar A roqueirinha maltrata e a saudade me mata E se lhe secar, traga a cerveja de lata A roqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu dó e só é lacinizada Alô, Renzo, publicidades! Segunda, meu raqueiro! Se a pegada mais gostosa do Piauí! Cavalo é pra corregada, carro pra passear Boca de mulher bonita, foi feita pra beijar Da cana faz a cachaça, que é pra gente tomar E a mulher de gada é pro raqueiro namorar A roqueirinha maltrata e a saudade me mata E se lhe secar, traga a cerveja de lata A roqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu dó e só é lacinizada Espalha o areião e vamos marcar de cal E manda correr boi que o raqueiro tá no grau É mulher da pesada e garrote no chão A comissão dizendo se o boi valeu ou não Espalha o areião e vamos marcar de cal E manda mandar boi que o raqueiro tá no grau É mulher da pesada e garrote no chão A comissão dizendo se o boi valeu ou não A roqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o lhe secar, traga a cerveja de lata A roqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu dó e só é lacinizada A roqueirinha maltrata e a saudade me mata E se o lhe secar, traga a cerveja de lata A roqueirinha maltrata e a saudade me mata Meu coração deu dó e só é lacinizada Segura o balanço Se for rola no toque, meu povo A roqueirinha maltrata e a saudade me mata E quando cheguei na balada Dei de cara com a novinha e decote exclusivo E uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dançava Mas qualquer homem doidado Rapeta ribitada, rapeta ribitada Mas que um bumbum gostoso Que novinha descarada Rapeta ribitada, rapeta ribitada Mas que um bumbum gostoso Que novinha descarada Desce, 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 desce Ao som do lombadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão Desce, 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 desce Ao som do lombadão Sobe, 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 sobe Na frente do paredão E quando cheguei na balada, dei de cara com a novinha E decote exclusivo, e uma saia bem curtinha Fiquei alucinado, não parava de olhar O jeito que ela dançava, faz qualquer homem doidar Rapeta ribitada, rapeta ribitada Mas que burbu gostoso, que novinha descarada Desce, 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 ao som do lambadão Sobe, 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 na frente do paredão Desce, 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 ao som do lambadão Sobe, 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 na frente do paredão Desce, 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 ao som do lambadão Sobe, 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 na frente do paredão Desce, 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 ao som do lambadão Sobe, 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 na frente do paredão Ahá, novo toque O mais novo toque do Brasil Amor não é segredo entre a gente Que meu termino é recente Você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu medo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um afelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um afelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu termino é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um afelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um afelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Do afilho do carinho, isso é mais difícil de esquecer O mais novo toque do Brasil Um encontro fez acelerar o meu coração Por alguém que um dia e outra hora eu conheci Ao te ver, me fez nascer em mim Sentimentos diferentes As lembranças não pararam de surgir Na minha mente Decidi então te procurar Pra te dizer tudo o que sinto Perdi demais a chance pra me declarar Pra te dizer que sem você me sinto pássaro Sem ter asas pra poder voar e ser feliz Pra te dizer que sem você fico sem paz Quero tanto te dizer Te amo demais O encontro fez acelerar o meu coração Por alguém que um dia e outra hora eu conheci Ao te ver, me fez nascer em mim Sentimentos diferentes Sentimentos diferentes As lembranças não pararam de surgir Na minha mente Na minha mente Decidi então te procurar Pra te dizer tudo o que sinto Perdi demais a chance Pra me declarar Pra te dizer que sem você me sinto um pássaro Sem ter asas pra poder voar e ser feliz Pra te dizer que sem você fico sem paz Pra te dizer que sem você me sinto um pássaro Sem ter asas pra poder voar e ser feliz Pra te dizer que sem você me sinto um pássaro Pra te dizer que sem você fico sem paz Quero tanto te dizer Te amo demais Não sei de nada Só sei que foi assim Olha a pisada aí, ó O mais novo toque do Brasil Na catapa levantada Mulha dançando piseiro E eu venho aqui E o medo desmantê-lo Picanha tá no ponto Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Eu tô de folga Picanha tá no ponto Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando o copo Olha aqui Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Só tô virando copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Fora! Meu amigo Jefferson, Salão Estilo Tá com a gente? Minha galera de brejo da Conceição Olha que a tampa levantada, a mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmanteiro A tampa levantada, a mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmanteiro Picanha tá no ponto, cerveja bem gelada Não quero saber de nada Eu tô de folga, picanha tá no ponto Cerveja bem gelada, não quero saber de nada Eu tô de folga, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Ah, novo toque O mais novo toque do Brasil Eu sei que teu amor é como um vento Que vai de coração assim Às vezes faz voar o pensamento Que vibra quando está em mim O que faz soar aqui nesse momento Tudo feita aperta a solidão Não dá pra suportar, eu não entendo nada Você machuca meu coração Todos os pensamentos não te encontro Meu amor, eu preciso de você Vai, deixa meu amor em paz Tenha dó de mim, sai E se a gente não, não faz Não machuca-se, vai Deixa meu amor em paz Tenha dó de mim, sai E se a gente não, não faz Não machuca-se, bora Jã Jã Bora, um mais novo toque do Brasil Eu sei que o teu amor é como um vento Tá de coração assim Às vezes faz voar em pensamento E vem pra encostar em mim Vai voar aqui nesse momento Deita, perda, solidão Não dá pra suportar, eu não entendo nada Você mexe com o meu coração Você mexe com o meu coração Todos os pensamentos não te encontro Meu amor, eu preciso de você Vai, deixa meu amor em paz Vai, deixa meu amor em paz Tenha dó de mim, sai Isso a gente não, não faz Não machuca-se Vai, deixa meu amor em paz Não machuca-se O mais novo toque do Brasil Dança Entre no compasso desta dança Dança a noite inteira e não se cansa Entra no embalo e eu vou fazer você suar Dança Entre no compasso desta dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Nosso corpo, colazinho, amor Faz tudo arrepiar Posso te ver bailando e eu vou dançar Dança Nosso corpo, colazinho, amor Faz tudo arrepiar Posso te ver bailando e eu vou dançar Dança Entre no compasso desta dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança Entre no compasso desta dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Vou convidar meu amigo Andressinho Porra rasgado pra fazer essa comigo Claro que sim, claro que não Claro que sim, claro que não Claro que não, claro que sim Claro que não, claro que sim Deixar comigo galera do Novo Toque Vamos pra cima Dança Dança Entre no compasso desta dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança Entre no compasso desta dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança a noite inteira e não se cansa Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança a noite inteira e não se cansa Dança a noite inteira e não se cansa Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Obrigado pelo convite galera do Novo Toque Sucesso A gente que agradece, Andrézinho Por essa participação especial Novo toque, forró rasgado Estamos juntos Dance Forró, novo toque O mais novo toque do Brasil Bora, bora Hoje em dia não é como antigamente Que as mulheres eram decentes Na hora de fazer amor Ninguém pode chamar ela de sapadinha Tô no meio dessa briga, eu quero é fazer amor Bate e rebate, a gente meio que bate Fazer amor é uma arte, quando chega a hora de brigar Tô assustada antigamente, não era assim Cê tá bom nessa sapadinha que ela gosta Tô com uma gostosa, tapinha no bubu Tô com uma gostosa, lapada, lapada Tô com uma gostosa, tapinha no bubu Toma, 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 toma Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma gostosa, lapada, lapada Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma, 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 toma Alô, dois de um cd's em Gilboes Seu novo toque no Brasil Hoje em dia não é como antigamente Que as mulheres eram decente na hora de fazer o dor Ninguém bateu, chama ela de safadinha Tô no meio dessa briga, eu quero é fazer amor Bate, rebate, gente meio que bate Fazer amor é uma arte, quando chega a hora de brigar Tô assustada antigamente, não era assim Cê tão bom nessa safadinha que ela gosta Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma gostosa, lapada, lapada Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma, 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 toma Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma gostosa, lapada, lapada Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma, 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 toma Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma gostosa, lapada, lapada Toma gostosa, tapinha no bumbum Toma, 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 toma E essa vai chorar Uma sombra do toque do Brasil Pra você dançar Desenvolvimento é diferente Eu ensino a você Eu vou sentar, eu vou quitar Vou dizer mais de uma vez Esse ritmo, esse crédito Na tua mente vai ficar Senta, 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 senta E quica devagar Senta, 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 senta E quica devagar Senta, 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 senta E quica devagar Não precisa exagerar Muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro Tem banca que eu vou ensinar A descer, a subir Aqui cai, aqui cai, rebolar Aqui cai, rebolar A descer, a subir Aqui cai, rebolar Aqui cai, rebolar Aqui cai, rebolar O mais bom toque do Brasil Envolvimento é diferente, eu ensino a você Eu vou sentar, eu vou que acabou de ser mais de uma vez Esse hit, esse pet na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e fica devagar Senta, 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 senta e fica devagar Eu preciso exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou ensinar A descer, a subir, a ficar e rebolar A descer, a subir, a ficar e rebolar O inverno já chegou, mas o verão ainda está aí A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Se está chovendo lá fora, que chove chuva vai molhando o chão Depois que você foi embora, bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta, gelada Ai, sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta, gelada Ai, sem você não sou nada Segura o balanço, puxa a R dos teclados O inverno já chegou, mas o verão ainda está aí A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Se está chovendo lá fora, que chove chuva vai molhando o chão Depois que você foi embora, bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate não O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta, gelada Ai, sem você não sou nada O frio da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, coberta, gelada Ai, sem você não sou nada A mulher da triloga e a vaqueira louca Joga a mão pra cima e vira um letro na boca A mulher da triloga e a vaqueira louca Joga a mão pra cima e vira um letro na boca Bora novo toque Bora aí gravações Eu fiz pra aí que o novo toque já voltou Eu pego meu cavalo que muda Cavalo bom e vaqueira, nunca perdi uma carreira Eu entro mais depois, até chegar primeiro Esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueira E rei E a vaqueira estourou Avisando o grupo aí Olha aqui, rei E a vaqueira estourou Avisando o grupo aí que o novo toque já chegou A mulher da triloga e a vaqueira louca Joga a mão pra cima e vira um letro na boca A mulher da triloga e a vaqueira louca E joga a mão pra cima e vira um letro na boca A mulher da triloga e a vaqueira louca E joga a mão pra cima e virou letra na boca A mulher é do trilo que a vaqueira entrou E joga a mão pra cima e virou letra na boca Eu pego meu cavalo e mudo Cavalo bom e vaqueiro nunca perde uma carreira Eu entro na disputa até chegar primeiro O esporte é vaquejada, eu amo ser vaqueiro E rei, a vaqueira estourou, avisa no grupo aí Olha aqui rei, rei e a vaqueira estourou Avisa no grupo aí que o novo toque já chegou A mulher é do trilo que a vaqueira é louca E joga a mão pra cima e virou letra na boca A mulher é do trilo que a vaqueira é louca E joga a mão pra cima e virou letra na boca A mulher é do trilo que a vaqueira é louca E joga a mão pra cima e vira o litro A mulherada é triloque e a baquete louca E joga a mão pra cima e vira o litro na boca E essas novinhas vai até o chão Vai no chão, vai no chão O mais novo toque do Brasil Com o copo da mulher, sorriso no rosto e o coração vazio Quando chega alguém me falando em namoro Chega, bate, fala, teu e o meu ex Fala que eu tô na pior Tô abandonado e é verdade, eu fico só Só bebendo, só beijão Só ligando o paredão Se a cerveja tá gelando, imagina meu coração Só bebendo, só beijão Só ligando o paredão Ao te estimular e sim As ovinhas vão no chão Tá no chão, tá no chão As meninas vão no chão Se a cerveja tá gelando, imagina meu coração Tá no chão, tá no chão As ovinhas vão no chão Ao te estimular e sim As ovinhas vão no chão Tá no chão, tá no chão As meninas vão no chão Se a cerveja tá gelando, imagina meu coração Tá no chão, tá no chão As ovinhas vão no chão Autoestima lá, esquema e as alfinhas, vai no chão, vai no chão, vai no chão Um copo da mão e um sorriso no rosto e um coração vazio Quando chega alguém me fala nem namoro, chega bate o calabro E o meu ex fala que eu tô na pior, tô abandonado e é verdade, eu fico só Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão, se a cerveja tá gelada imagina meu coração Só bebendo, só beijando, só ligando o paredão, altíssima lá em cima e as meninas, vai no chão Lá no chão, lá no chão, as alfinhas, vai no chão, se a cerveja tá gelada imagina meu coração Lá no chão, lá no chão, a alfinha vai no chão, altíssima lá em cima e as alfinhas Lá no chão, lá no chão, as meninas vêm no chão Se a cerveja tá gelando, imagina meu coração Lá no chão, lá no chão, as bovinhas vêm no chão Autoestima lá em cima e as bovinhas vêm no chão Alô Ângela, alô Maria Eduarda, minhas queridas Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa Tempoza briga, falo bem pertinho dela, chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Alô meu amigo Zé Vitor, Orleite, Lacerda E toda a galera de Alto Paraíba, Maranhão Aquele abraço se forrola no toque Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Oi! E quando chega aqui, eu vou fazer amor com ela E depois da briga, eu vou fazer amor com ela E depois da briga, eu vou fazer amor com ela